E aí galera, aí segue na queima do ar, ó Só vamos pro pratinho na mão, ó Vamos pro carranho, gente, que lindo E aí galera, só encheu a barriga de comida, ó Só tem atenção, a barriga de comida, ó E aí galera, a barriga de comida, ó A gente tá prazer